Boa tarde, meus amigos. Eu tenho a honra de receber aqui no Ministério de Relações Exteriores e o meu colega, o chanceler chileno, Roberto Ampoeiro. Eu queria ressaltar, em primeiro lugar, o quanto nos desvanece o fato de que o chanceler Ampoeiro tenha escolhido o Brasil para a sua primeira viagem internacional, a sua primeira visita bilateral. Isto é emblemático da excelente qualidade das relações entre os nossos dois países. E uma visita que prepara a próxima visita do presidente Pinheira, que virá à Brasília no dia 27 de abril, quando será recebido pelo presidente Temer. As nossas relações Brasil-Chile são relações mais do que seculares, relações de proximidade. Chile foi uma terra de abrigo para nós, brasileiros, durante a ditadura. Chile é o nosso segundo sócio comercial do Brasil na América do Sul. Temos uma corrente de comércio muito importante. O ano passado foi cerca de 8 bilhões e 500 milhões de dólares, com um aumento significativo de 22% em relação ao ano anterior. E com a retomada da economia brasileira, este comércio vai seguramente se expandir ainda mais. Nós temos... O Chile é um grande investidor, as empresas chilenas são grandes investidoras aqui no Brasil. Temos um estoque que ultrapassa 30 bilhões de dólares. E temos também investimentos brasileiros no Chile, mais modestos, mas, de qualquer maneira, são 4 bilhões de dólares. Nós tratamos de algumas questões que serão objeto já de deliberações quando o presidente Pinheira vier ao Brasil. Um acordo sobre investimentos e serviços financeiros, um acordo de compras públicas e, dependendo do aval, que seguramente obteremos na CAMEX na próxima semana, nós vamos caminhar para um novo padrão de acordo econômico entre os dois países. Um acordo comercial que incorpora elementos muito mais avançados do que a simples questão tarifária, uma vez que já temos comércio liberalizado do ponto de vista tarifário entre os nossos países. O trabalho conjunto com o Chile é fundamental para nós para impulsionar um objetivo estratégico do nosso governo, que é a aproximação e a parceria entre o Mercosul e a Aliança para o Pacífico. O Chile tem sido, entre os países da Aliança para o Pacífico, o mais receptivo às iniciativas que foram acordadas entre os nossos países para estabelecermos um roteiro de aproximação entre os dois blocos. Nós temos também um projeto de infraestrutura que é o corredor bioceânico que vai ligar Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, a portos do norte do Chile. É um projeto ambicioso e que é perfeitamente viável, já está em andamento e é um projeto emblemático também da integração física do nosso continente. Nós temos com o Chile uma cooperação que vai além da cooperação econômica, uma cooperação em matéria de defesa. Somos muitíssimo gratos ao apoio que o Chile nos deu logo em seguida ao acidente na Antártida. Temos acordos na área cultural, cinematográfica, estudantil. Estamos trabalhando para superar uma dificuldade em matéria previdenciária. e, além de tudo, tive a ocasião de conversar com o ministro a respeito de questões da área internacional, especialmente a nossa relação com a Venezuela, a nossa preocupação, não apenas com o problema dos refugiados, que são em grande número no Chile e aqui no Brasil também, preocupação em acolhê-los de forma digna e ordenada, mas, mais além do tema dos refugiados, o nosso apoio ao restabelecimento da democracia da Venezuela, que haverá de ser uma conquista do próprio povo venezuelano a partir de um roteiro traçado por eles, mas que já tem como norte a reconstrução da economia e o restabelecimento das instituições democráticas que foram profundamente vulneradas pelo regime atual. De modo, meu caro colega, eu quero reafirmar a minha alegria em recebê-lo, agradecer os dois livros que você me brindou, porque Roberto Ampoeiro é também um escritor de muito prestígio na literatura chilena e latino-americana e que tem, como é natural, um interesse muito acentuado sobre as questões, sobre a relação cultural entre o Brasil e o Chile, que são formas, que é um terreno seguro, sólido e duradouro para adicerçar as nossas relações políticas e econômicas, que são, sim, muito positivas e continuam sendo cada vez mais. Mais uma vez, muito obrigado pela sua visita. Muito obrigado, Canciller. Muito bom dia. Quisiera expressar o seguinte. Esta foi uma reunião muito produtiva, onde houve muita coincidência em todos os aspectos que vimos. Foi um prazer reunirme uma vez mais com o Canciller, Alô Edson Nunes. Para nós, Brasil é um socio estratégico e o fato de que a minha primeira visita de tipo bilateral como Canciller de Chile tenha lugar aqui em Brasilia é uma señal muito concreta e muito precisa das intenções e dos objetivos do governo do presidente Sebastião Piñera de estrechar as relações com o Brasil. Chile, neste sentido, quer também manifestar que quer uma relação muito mais estrecha com a região, com o nosso vecindário. A partir de aqui, nós, os chilenos, miramos o mundo a partir de esta identidade, desta pertenência ao continente, miramos e saímos ao mundo e dentro deste vínculo com a América Latina, nós priorizamos esta relação com o Brasil. Quero dizer também que temos conversado de os temas que irão definir ambos presidentes que se reúnen na próxima semana. O presidente Temer e o presidente Piñera vão conseguir ter, para o momento do seu encontro, uma agenda cheia de pontos muito concretos que irão a ir em benefício de ambos países e de ambos povos. Para o nosso governo é muito importante, e também, me sinto de igual forma por parte do governo do Brasil, a ideia de que a política exterior deve ser conmensurable e deve ter efeito sobre a vida das pessoas. As pessoas devem saber que a política exterior incide em suas vidas e pode incidir para bem, generando melhores condições de vida, generando trabalho, generando inversões, generando, enfim, um melhor país. Quero dizer também que Brasil é muito importante para nós por as relações comerciales que temos, mas não somente por elas. Temos também uma afinidade natural, temos um forte intercâmbio de tipo cultural. Brasil é, e me gostaria também sobrevair isto, que é o principal destino das inversões chilenas no extranjero. Em Brasil, as inversões chilenas asciendem aos 32 mil milhões de dólares, e nós creemos que ainda há um grande espaço para seguir impulsando essas relações, para seguir ampliando elas, para seguir encontrando oportunidades. Também com o conselheiro Nunes, estamos vendo quão importante é o fato de que a integração se faça realidade, por exemplo, também através do que é este corredor bioceânico entre Puerto Mortinho e portos do norte de Chile. A integração deve ter carne, deve ter vida, deve ter também infraestrutura, e isto vai possibilitar a saída para o Pacífico ou para o Atlântico de carga, mas também, desde de novo, o desplazamento de pessoas. Também nós, como país, subrayamos nosso apoio a Brasil em sua postulação à OCDE, que conta com todo o respaldo chileno. Também expressamos nosso interesse em que Brasil siga jogando um papel líder neste aproximação entre o que é a Aliança do Pacífico e Mercosur. Neste sentido, vamos seguir trabalhando. Brasil tem uma grande voz, um grande peso, uma grande influência neste processo, e, então, nos alegra muito poder encontrarnos, acercar e integrar em forma efectiva a América Latina. E outro elemento que abordamos com o canselheiro Aloysio Nunes foi o tema do que é a colaboração entre ministros de Defensa e ministros de Relacionais Exteriores, dois mais dois, porque isso nos permite ter uma visão de conjunto, subrayar nossa aliança estratégica e também ver temas que têm que ver, entre outras coisas, com ciberseguridade, intercâmbio de informação e também o que é o análise político internacional. E outro elemento que vimos foi o caso de Venezuela, e nós, com o canselheiro Nunes, pensamos que as experiências de transição democrática, tanto de Brasil como de Chile, são um aporte muito importante, ou podem ser, para o que está acontecendo em Venezuela. Quisiera terminar minhas palavras dizendo que quem vão colocar aqui a corona a todo o trabalho que temos realizado nós, inicialmente, vão ser os dois presidentes, o presidente Timmer e o presidente Piñera, quando firmen a declaração conjunta em termos de o que habrão logrado na próxima semana em suas conversas. Muchas gracias. Muito bem, Roberto. Um prazer. Obrigado. Obrigado.